Quem acompanha os vídeos aqui do canal sabe que eu adoro fazer metas, mas será que eu tô cumprindo as metas que eu faço? O vídeo de hoje é uma prestação de contas das metas de 2021, então eu vou falar tudo pra vocês, o que eu li, o que eu não li, se eu arrasei ou se eu flopei. Inicialmente eu planejava fazer esse vídeo aqui como um react, né, dos vídeos que eu gravei de metas, contando pra vocês o que eu li, o que eu não li, o que eu achei brevemente dos livros que eu li, como eu fiz no ano passado, porém, esse ano eu gravei seis vídeos de metas e alguns deles estão bem grandes, então assim, não tinha como. Eu comecei a gravar o vídeo e na metade ele tava com 50 minutos, então ia sair um vídeo de duas horas e ninguém ia querer ver um conteúdo desse, então eu decidi apagar o vídeo que eu já tava gravando e vou regravar agora numa versão mais breve pra vocês, em que eu vou só mesmo comentar rapidinho sobre cada um dos livros que eu separei pra cada meta e se eu li ou não li esse livro. Vamos começar então pela meta de 20 livros para ler antes dos 20 anos, que foi uma das maiores metas, né, pra 2021, porque apesar de essa meta ter iniciado em setembro de 2020, que foi quando eu lancei o vídeo aqui no canal, e de ela se estender até setembro de 2021, eu li apenas três livros da meta em 2020, então 17 deles ficaram pra 2021, então tinha bastante coisa e vamos descobrir agora se eu li ou não li esses livros. O primeiro livro da minha meta, então, era o Quebranoses, e foi uma leitura que eu realmente fiz no ano de 2021, então tô bem feliz, bem satisfeita, não gostei tanto do livro quanto eu achava que fosse gostar, principalmente graças a um aspecto ali no finalzinho dele, mas, apesar de tudo, é uma leitura bem confortável, eu diria, porque é um clássico infantil, então, querendo ou não, ele traz uma certa nostalgia, assim, de quando você é criança e tal. O segundo livro da meta foi Hamlet, do Shakespeare, ele foi muito denso pra mim, eu não entendi tão bem a história, principalmente porque ele é um livro num formato diferente, sabe, não segue aquele padrão de narrativa que a gente tá acostumado, também é um livro com muitas palavras difíceis, os diálogos são muito complicados de entender, então, eu me senti um pouco travada, e eu acho que eu não aproveitei tão bem a leitura. O terceiro livro da meta era Aniquilação, do Jeff VanderMeet, e esse foi outro livro que eu também me senti confusa, mas por motivos diferentes, no caso de Hamlet, por causa da narrativa, né, da escrita, que o Shakespeare usava milhares de anos atrás, então, assim, tem um motivo pra isso. Enquanto a Aniquilação não foi pela escrita, mas sim pela construção que o autor deu pra história, eu acho que ele ficou enrolando muito, e ele não foi claro no que ele queria dizer, tudo bem que é um livro, assim, de mistério, misturado com ficção científica, mas ao mesmo tempo, eu não entendi quase nada da história, não consegui me conectar muito com os personagens, e isso foi um empecilho pra que eu realmente gostasse da leitura e me importasse com o que eu tava lendo. O quarto livro da lista é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse livro eu comecei a leitura em 2020, mas finalizei apenas em 2021, então eu vou contar como lido em 2021. E foi um livro que eu gostei muito, eu achei que ele traz uma mensagem, que mesmo que você não concorde, é algo a se refletir, a se pensar. Então eu gosto de livros, assim, que te colocam pra pensar, mas sem dificultar muito sua vida, sabe? Sem fazer um milhão de voltas pra te colocar pra pensar. Continuando, o quinto livro da lista é Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Esse eu também acho que é um livro que te coloca pra pensar, que te faz refletir, e eu acho que até mesmo por isso, tanto ele quanto A Revolução dos Bichos se tornaram livros clássicos. Mas ao contrário de A Revolução dos Bichos, que pra mim, a todo momento foi muito claro no que queria passar, Fahrenheit 451 tem uma história um pouco confusa, sabe? Eu não entendia muito bem várias partes do livro, e eu acho que isso também foi um ponto negativo, porque eu acho que quanto mais claro for, melhor. O sexto livro da lista foi o conto da Aya, da Margaret Atwood, e foi um livro impecável, assim, que eu achei muito importante, muito impactante, me colocou pra pensar bastante, me deixou muito reflexiva, muito indignada, assim, que me causou um mix de sentimentos diferentes, e tem um vlog de leitura dele aqui no canal. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais da minha experiência de leitura com esse livro, com spoilers, não deixem de assistir, porque tudo que eu posso falar sobre esse livro tá naquele vídeo. O sétimo livro da lista é o Diário de Nisha, mas eu li esse livro em 2020, então eu não vou comentar sobre ele aqui. O oitavo livro da lista é Ecos, da Pan, Munhoz e Ryan. Eu li esse livro em 2021, e foi uma leitura incrível. É um livro que conecta diversas histórias diferentes através de um instrumento musical, traz histórias focadas em crianças, vivendo situações difíceis na vida delas, e a forma como a música vai ter influência nisso. Então, é um livro muito bonito, assim, de se ver, ele tem uma carga dramática também, mas eu acho que a imagem final que ele deixou pra mim foi realmente de uma história muito bonita, eu adorei a leitura e dei quatro estrelas. O nono livro da lista é Em Algum Lugar nas Estrelas, da Clary Van Der Pooh, e esse livro é incrível, gente, é muito, muito bom. Ele me traz uma vibe muito parecida com Ecos, por ter protagonistas crianças e também por ter uma carga dramática presente. É uma história que eu achei muito bonita, que eu adorei ler e me deu uma sensação muito agradável também. O décimo livro da lista é O Morro dos Menos Vivantes, da Emily Brontë, que foi uma leitura, na verdade, uma releitura incrível. Eu já tinha lido esse livro antes, numa versão adaptada da FTD pra crianças, e agora, finalmente tendo contato com o texto integral, eu só consolidei a minha opinião de que esse livro é realmente incrível, impecável. Ele não é uma história fácil, não é uma história que vai te deixar feliz, sabe? Não é uma história de amor ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que a mensagem que ele traz é mais sobre os seres humanos e a forma como eles lidam com os sentimentos deles, a forma como nem todo mundo é 100% bom e nem todo mundo é 100% mal, porque se ela fosse só mais uma história de amor, só mais um romance, talvez não tivesse se tornado esse clássico que é hoje, tão reconhecido no mundo inteiro. O décimo primeiro livro da lista é Jogador Número 1, do Ernest Cline. Foi um livro que eu li por recomendação do Vitor Almeida, Geek Freak, de muitos anos atrás. E é um livro muito nerd, muito geek, assim. Ele tem várias referências, ele traz essa ambientação de games, de jogos, uma competição ali virtual e tal. E é uma vibe que particularmente eu gosto. Às vezes funciona pra mim, às vezes não, mas eu gosto. Então, eu acho que foi por isso que o livro me agradou. Agora, se você não curte muito esse negócio de realidade virtual, de jogos, games, várias referências nerds, então eu acho que dificilmente você vai apreciar a leitura desse livro. Seguindo, então, o décimo segundo livro da lista é Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maes. E, enfim, é Sarah J. Maes, gente. Eu já esperava que eu fosse gostar. Era um livro que me deixava levemente com medo, graças a algumas críticas negativas que eu já tinha visto, mas que, no geral, eu soube apreciar a leitura, principalmente já considerando que a história mudaria bastante do primeiro pro segundo livro. Então, eu fui com essa mentalidade de não me apegar muito ao que a Sarah J. Maes me apresentasse ali no início da história. E gravei um vlog super completo, cheio de spoilers pra vocês aqui no canal. Então, se vocês quiserem acompanhar aí a Mariana de 2021 lendo esse livro, é só procurar aí o vídeo. O décimo terceiro livro dessa lista é Um Tom Mais Escuro de Magia, da Victoria Schwab. E foi um livro que eu amei demais. Inclusive, eu escolhi ele pra ser o primeiro livro das minhas leituras coletivas de 2021. E, além de tudo isso, né, além do livro ser maravilhoso, com um enredo muito bom, com personagens encantadores, teve toda essa experiência de organizar um cronograma de leitura, seguir meu cronograma certinho, fazer uma live de discussão com as pessoas que leram também. Então, assim, eu tô super empolgada já pra continuar lendo os livros dessa trilogia. O décimo quarto livro da lista foi O Circo da Noite, da Ray Morgenstein, mas foi um livro que eu li em 2020. Inclusive, já falei sobre ele aqui no canal. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse livro, minha opinião sobre ele, procurem aí os vídeos do ano retrasado. O décimo sexto livro da lista é Encarcerados, do John Scalzi, que eu li em 2021. E foi um livro que eu tava com altas expectativas, mas acabou não alcançando tudo o que eu esperava. Ele é um livro que mescla ficção científica com investigação policial. Então, ele tinha tudo, assim, pra dar um livro muito bom, porque a ideia em si era muito boa. Mas eu acho que o desenvolvimento falhou um pouco, pecou um pouco. O livro ficou todo muito morno, muito raso. Eu acho que não aconteceram tantas coisas impactantes nele quanto poderiam ter acontecido. Mas também não considero que seja um livro ruim ou meia boca. Pretendo ler outras obras do John Scalzi, né, porque eu acho que esse autor tem bastante potencial. A ideia desse livro, como eu disse, foi muito boa. O 17º livro da lista é Nevernight, do Jay Kristoff. E foi uma leitura de agosto de 2021. Eu gostei bastante desse livro. Dei 5 estrelas pra ele, tá? Já fica aqui o spoiler da minha nota pra vocês. Mas eu também gravei um vlog de leitura pra ele. Completíssimo, tá? Cheio de spoilers também, então tomem cuidado. O vlog tá disponível aqui no canal, então se vocês tiverem interesse em saber um pouquinho mais sobre a história e minha experiência de leitura, é só assistir lá. O 18º livro da lista era Serial Killers, Anatomia do Mal. E esse livro, ele é uma enciclopédia de Serial Killers. Eu li ele em janeiro de 2021, logo no início do ano. E ele é um livro que fala sobre vários serial killers diferentes, faz um resuminho sobre os mais famosos deles. E também traz algumas explicações sobre esse mundo da criminologia, explica alguns termos, algumas coisas, que pra pessoas leigas pode ser um conteúdo fundamental antes de você se aprofundar realmente na história de algum serial killer específico. Então, eu acho que esse livro, ele é perfeito pra isso, pra te introduzir nesse mundo dos crimes reais, dos serial killers, da criminologia como um todo. O 19º livro da lista é o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. E esse livro, eu tive uma relação um pouco conturbada com ele, porque foi uma leitura muito desgastante pra mim, no sentido de que eu passei muita raiva. Então, a todo momento, eu tava com tanto ódio do protagonista, do Dorian Gray, que eu não conseguia apreciar passagens do livro focada ali na minha raiva do personagem. Então, assim, eu entendo, entendo muito bem o motivo de esse livro ser favorito da vida de muitas pessoas, porque é um livro que traz uma mensagem por trás, e que é muito clara, e que você consegue enxergar. É um livro muito importante, e que eu também achei bem conciso, assim. Ele não fica enrolando muito, ele é um livro curto. Só que o meu ódio, o meu ranço pelo protagonista, ele acabou estragando um pouco a minha experiência. Por fim, o 20º e último livro da minha lista de 20 livros pra ler antes dos 20 anos foi A Volta ao Mundo em 80 Dias. Eu achei a escrita um pouco rebuscada, né? Então, eu tive um pouco de dificuldade de fazer com que o livro fluísse, apesar dele ser bem curto. Mas a história em si, ela traz uma aventura muito legal de acompanhar. Então, a gente tem um homem que faz um desafio com os amigos de dar a volta em 80 dias, e caso ele não consiga, ele vai perder toda a fortuna dele. Então, assim, você vê e acompanha a calma dele, a serenidade dele, passando por toda aquela situação estressante, porque, afinal, a gente não tá nos dias de hoje, né? Então, é tudo muito mais difícil. E eu acho que seria incrível acompanhar ele através de alguma adaptação cinematográfica. Não sei se tem, não cheguei a pesquisar. Seguindo, então, para a segunda meta, dessa vez de 12 livros pra ler em 2021. O primeiro livro dessa lista era Semi-Deuses e Monstros, do Rick Jordan. E eu não li esse livro. Não sei, gente. Ele tá encalhado há muito tempo aqui na minha estante. É o livro mais encalhado da minha estante. Mas em nenhum momento do ano eu pensei em pegar ele pra ler, sabe? Eu até esqueci que ele tava em meta. Isso mostra a minha quantidade de interesse em ler esse livro em específico, né? O segundo livro da lista é Brisinger, do Christophe Paulini, que é o terceiro livro do ciclo A Herança. Eu queria muito ter lido esse livro esse ano, porque eu tava mantendo um ritmo legal de um livro dessa série por ano. Porém, não rolou, não aconteceu. Ele é um livro muito grande, muito denso. Então, ele ficou aí pra 2022 e espero que dê tudo certo. O terceiro livro da lista foi O Caminho para o Oldbury, que é o segundo livro da série The Walking Dead, do Robert Kirkman e do J. Bonansinga. Eu li esse livro logo no início do ano, em janeiro, e foi uma leitura muito legal também, assim como o primeiro livro foi. Tô bem empolgada pra continuar a leitura de The Walking Dead, porque tá me surpreendendo positivamente. E eu cheguei num ponto em que, como eu não tô mais assistindo a série, né? O único contato, assim, com esse mundo apocalíptico de zumbis que eu tô tendo é através dos livros. Então, eu acho que isso tá tornando minha experiência ainda melhor. O quarto livro da lista foi Drácula, do Bram Stoker. Infelizmente, eu não li esse livro, queria muito ter lido. É um livro clássico, bem grandinho, mas que eu já ouvi falar que não é tão difícil de ler. Então, eu fiquei até mais empolgada, assim. Em vários momentos, eu pensei em pegar pra ler, mas acabava adiando. O quinto livro da lista foi O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. E o maior inimigo desse livro realmente foi a edição que eu tenho ele, porque é uma edição bilingüe, português-francês, eu acho. Então, eu olhava pra ele, pensava, hum, não sei se vai rolar. O sétimo livro da lista foi para além do Diário de Anne Frank, que é um livrinho extra. Ele complementa a leitura de O Diário de Anne Frank, eu diria. Porque, assim, quem leu O Diário de Anne Frank e ficou curioso pra saber o que acontece com aquelas pessoas depois do fim do diário, porque, afinal, o diário termina quando eles são levados pros campos de concentração, a gente tem Para Além do Diário de Anne Frank, que, como o próprio nome diz, vai além, né? Então, ele traz mais informações sobre essas pessoas que viviam com a Anne Frank. É um livro muito difícil, tanto quanto o Diário de Anne Frank, apesar de ele ser muito mais curto e muito mais impessoal, afinal, não é um diário escrito por uma garotinha que tá ali passando os próprios sentimentos. Mas, como ele traz as informações de forma muito direta, joga tudo muito na sua cara, se você já leu O Diário de Anne Frank e você tem algum tipo de sentimento em relação a esse livro, o que provavelmente é 100% das pessoas, porque você lê esse livro e não tem sentimento significa que você também não tem coração. Torna a leitura desse livro também muito difícil, porque é muito triste tudo o que aconteceu. É um livro também que tem muitas imagens, então você se sente realmente mais próximo, você vê aquelas pessoas e sabe o que aconteceu com elas. Então, assim, gente, é um livro muito difícil de engolir. Eu li super rápido, porque é realmente muito curto. Eu li acho que em uns dois dias, mas eu chorei muito, eu fiquei muito mal. E assim, você tem que estar realmente com um psicológico e emocional muito bom pra enfrentar uma leitura desse tipo. E fica aqui o aviso, tá? Pra quem tiver interesse, estejam preparados, porque não é o tipo de leitura fácil. O sétimo livro da lista era 13 Segundos, da Bel Rodrigues. Eu li esse livro, infelizmente, não gostei dele, o que eu acho realmente uma pena, porque eu adoro a Bel Rodrigues e eu queria muito gostar do livro dela, queria muito ser fã dela também como escritora. Eu acho que meu principal problema com esse livro é porque é um tipo de história que eu não tô muito acostumada a ler na minha zona de conforto e não é o tipo de livro que normalmente eu procuro pra ler. Então, ele é um livro mais contemporâneo que vai trazer uma garota no ensino médio e ela vai passar por toda essa situação muito difícil de se recuperar e de dar a volta por cima. Mas, infelizmente, eu não consegui me conectar com os personagens e a principal base da história é a protagonista. Então, se você não se conecta com ela e com os outros personagens da história, é muito difícil, assim, que o livro acabe sendo marcante ou uma experiência totalmente positiva. O oitavo livro da lista é Os Doze, do Justin Crowley, que é a continuação de A Passagem. A diagramação desse livro é muito pequena. A Arqueira apertou muito, colocou uma letra muito, muito minúscula e isso me deixava com muita preguiça de iniciar a leitura, mesmo sabendo que eu gostava tanto da história e mesmo tão empolgada pra saber mais sobre aqueles personagens. Mas, infelizmente, acabou não rolando e fica aí o meu desejo pra 2022 conseguir realizar essa leitura. O nono livro da lista foi Ted Budden e o Estrela ao Meu Lado da Anne Rule, que também é um livro do selo Crime Scene da Darkside e foi uma leitura que eu consegui realizar em 2021. É um livro incrível, gente. Tem um trabalho de pesquisa impecável. A Anne Rule realmente ganhou toda a minha consideração, o meu respeito depois de ler esse livro dela porque realmente não deve ter sido fácil reunir tantas informações sobre o mesmo caso, sobre uma mesma pessoa, sobre tantas vítimas diferentes e tudo o que aconteceu ao redor da vida do Ted Budden, que é simplesmente o serial killer mais conhecido do mundo todo. Então, assim, se vocês, como eu disse, em relação a serial killers Anatomia do Mal têm interesse nesse tipo de conteúdo extremamente mórbido, digamos assim, mas que desperta a nossa curiosidade naturalmente, afinal, trabalha muito com o psicológico, com a mentalidade de seres humanos e o que eles são capazes de fazer, é uma leitura que eu acho fundamental nesse sentido, nesse ramo da criminologia porque ela é impecável, muito bem trabalhada, muito bem escrita, muito bem construída. A linearidade desse livro é perfeita e você consegue compreender tudo o que acontece de forma muito clara. Então, ele é um livro de não-ficção, ele é denso, ele tem uma leitura mais arrastada, mas em nenhum momento eu fiquei entediada, sabe? Tudo o que a Amy Rule me apresentou, eu tava querendo saber. O décimo livro da lista foi O Mundo de Lore e Criaturas Estranhas, que era um podcast e virou um livro. Então, ele traz essa vibe mais sobrenatural com curiosidades ali, um pouco puxadas pro terror, mas com criaturas místicas, digamos assim. Então, a gente tem lobisomem, tem fantasma, tem vampiro, tem todo tipo de coisa, só que contado através de relatos de pessoas que realmente disseram ter visto aquilo. Então, foi um trabalho muito legal que o autor fez de reunir, sabe? Todas essas historinhas em um livro só, dividir em partes, categorizar tudo. E é um livro que, apesar de eu não acreditar em várias dessas criaturas, quando eu lia de noite, eu ficava levemente tensa, sabe? Eu ficava assim, ai, será que eu vou no banheiro sozinha? Será que eu vou ali na cozinha beber uma água? Será que eu vou me olhar no espelho? Então, assim, pra quem gosta desse tipo de leitura, mas ao mesmo tempo, não de uma forma extremamente pesada, sabe? Porque eu não achei esse livro pesado, eu acho que ele foi bem sutil, na verdade. Eu realmente recomendo. O décimo primeiro livro da lista é As Duas Torres, segundo livro de O Senhor dos Anéis, do Tolkien, e não tenho palavras, né, gente? Eu acho que eu não preciso me dizer muita coisa sobre esse livro. Fiz a leitura, 5 estrelas favoritado, é incrível, impecável, maravilhoso. É um livro que eu achava que por ser o segundo da série, daria uma decaída, sabe? Seria mais transitório, mas assim, eu achei impecável. A forma como o Tolkien conseguiu criar esse mundo da Terra-média, eu me sinto realmente lá, entendeu? Posso ser um orque, posso ser um elfo, posso ser um anão, mas eu me sinto lá no meio daquela galera, vivendo aquela aventura, e é incrível, é mágico, sério, é muito, muito foda. Seguindo então, o décimo segundo e último livro dessa lista foi Vozes de Chernobyl, da Esbletana Alexievich, infelizmente, foi um livro que eu não consegui ler em 2021. Ele é um livro reportagem que fala sobre o desastre da usina de Chernobyl, né, em que milhares de pessoas morreram e várias outras tiveram suas vidas afetadas pra sempre, inclusive várias gerações, até hoje, é um lugar, assim, repleto de radiação, então, é uma história muito triste, gente, é uma história muito triste, eu vi o documentário, né, que se eu não me engano, esse livro originou esse documentário que eu assisti, e foi muito pesado. Não senti ao longo de 2021 que era o momento certo de pegar esse livro, então eu decidi deixar pra depois, e quando ele estiver me chamando, eu vou. Seguindo então para a terceira meta desse vídeo, que foi minha meta de séries de livros para finalizar em 2021, nessa meta, eu tinha 12 séries, porém 18 livros, porque algumas dessas séries eu tinha que ler pelo menos 2 livros para poder finalizar. Então, assim, foi uma meta realmente ousadíssima, mas como eu adoro finalizar séries, eu acreditei que ia dar certo. Não deu certo, mas tudo bem. A primeira série dessa meta foi a série Fallen, da Lauren Kate, que eu precisava ler dois livros para finalizar, o primeiro era Extas, e o quarto livro da série, e o segundo era Apaixonados, que era um livro de contos extra, bem fininho, assim, que eu também decidi encaixar como prioridade, porque eu imaginei que seria uma leitura rápida. Porém, apesar de ter conseguido ler esses dois livros, não foram experiências nada boas, tá? Como eu já suspeitava, na verdade. Extas, eu dei duas estrelas e meia, e Apaixonados, eu dei duas estrelas, porque realmente foi horrível. Extas, eu acho que foi uma finalização ruim, sabe? Para uma série que já era ruim, então, foi uma finalização realmente péssima. Gente, para vocês terem ideia, eu li esses livros no final do ano, e eu já não tenho memórias tão nítidas do que eu li. Eu não sei direito o que acontece, porque é tudo tão confuso, tão bagunçado, tudo tão esticado, sabe? Porque o enredo de Fallen dava para finalizar em um livro só. Dava para essa autora parar de enrolação e resumir tudo o que aconteceu em um livro, no máximo dois. E ela estendeu para quatro, ainda fez um livro de contos extra, que tem contos extremamente chatos. São contos que não são narrados nem sob a perspectiva dos protagonistas, são pelos personagens secundários, que muitas vezes conseguem ser mais chatos que os protagonistas, porque, para mim, o único personagem que salva, muito entre aspas, nessa série é o Cam. Ele é o mais suportável para mim, o único que eu ainda tinha algum gostinho de acompanhar e ele nem aparece nesse livro de contos, o que para mim foi uma decepção. Tudo bem que tem o livro extra também, que a autora lançou depois, que é o livro de Cam, que obviamente tem o Cam como protagonista, mas eu nem pretendo ler esse livro, porque já deu para mim nessa série, já li todos os livros que eu tinha dela aqui em casa, que infelizmente eu tinha comprado um box, já me desfiz do box, não trago boas lembranças, não pretendo reler um dia, não pretendo comprar de novo e vida que segue, entendeu? Está tudo bem, pelo menos serviu aí para eu dar um checkzinho nessa minha lista de séries para finalizar. A segunda série da lista era A Guerra que Me Ensinou a Viver, que na verdade é uma duologia e assim como o primeiro foi um livro muito marcante, muito especial, ele traz uma história assim, muito fofa e ao mesmo tempo muito triste sobre dois irmãos, né, duas crianças que são afastadas da mãe abusiva que eles têm por causa da guerra e vão morar na casa de uma moça que passa a cuidar deles como uma tutora e eles encontram naquilo realmente a família que eles nunca tiveram. E até por isso, né, o nome dos livros que é A Guerra que Salvou a Minha Vida e A Guerra que Me Ensinou a Viver. Então, nesse livro aqui a gente tem a continuação da história da Ada, do Jamie e da Susan após a finalização do primeiro livro. Então, assim, foi um livro muito triste, muito, muito devastador, mas que traz uma realidade da nossa história que não pode ser esquecida e que quanto mais for escrita, mesmo que em ficção, mais permite que a gente lembre com clareza, mesmo através de situações positivas, como foi na vida da Ada e do Jamie. O terceiro livro da lista é Deadfall, A Caçada, que finaliza a duologia de Blackbird. E, assim, gente, é um livro narrado em segunda pessoa, duologia narrada em segunda pessoa, tive muita dificuldade pra me conectar com os personagens, pra me importar com a história. Achei tudo também muito brisado, porque a história começa do nada, você não tem explicações, você não sabe de nada, afinal, você é a protagonista. E quando você vai descobrir, tá tudo tão raso, tão sem nexo, que eu não consegui comprar o que a autora me disse. Então, assim, foi complicado, foi difícil, e eu dei duas estrelas e meia pra esse livro. Seguindo, então, a quarta série da lista foi Os Garotos Corvos, da Maggie St. Vodder. Então, eu precisava ler Lírio Azul, Azul Lírio, que é o terceiro livro da série, e O Rei Corvo, que é o quarto e último. Infelizmente, eu só li Lírio Azul, Azul Lírio, então eu não li Lírio Azul, e não finalizei a série. Mas foi uma meta que eu cumpri pela metade. Então, assim, não considero totalmente fracassada. Vou tentar ir ler O Rei Corvo em 2022 e finalmente finalizar essa série. Mas eu fiquei bem satisfeita com a minha leitura de Lírio Azul, Azul Lírio. Foi um livro que eu gostei mais do que eu esperava, e que eu consegui compreender mais sobre a história, porque eu tenho um pouco de dificuldade com o enredo de Os Garotos Corvos. Eu acho algumas partes muito confusas, assim, sabe? Então, esse livro, coisas pra mim, isso me ajudou bastante. Então, foi uma leitura que eu consegui tirar diversas coisas e aproveitar ao máximo. A quinta série da meta era Trono de Vidro. Então, a gente vem aí com dois calhamaços, porque eu precisava ler Torre do Alvorecer e Reino de Cinzas. Mas vocês acham que eu falhei? Lógico que eu não falhei, gente. Era Sarah Janez. Então, assim, logo no início do ano eu peguei Torre do Alvorecer pra ler. É um livro focado no Cale, é o meu personagem favorito de Trono de Vidro inteiro. Eu amo este homem demais. E pra mim, ele estava sendo muito injustiçado, tá? Desde o segundo livro da série, terceiro. Então, você estava indignada, entendeu? Estava queimando a Sarah Janez na fogueira. Mas, ela deu uma redimida. Ela voltou por cima, entendeu? E esse livro entregou tudo o que eu queria, tudo o que eu precisava. Eu gostei muito do desenvolvimento dele. Ele trouxe vários aspectos fundamentais, extremamente importantes para a finalização da série. Então, não leiam Reino de Cinzas antes de ler Torre do Alvorecer, porque vocês vão perder um dos principais plots da história. Eu dei 5 estrelas e favoritei Reino de Cinzas. Foi uma das minhas melhores experiências de leitura de todas. Tem vlog de leitura de duas horas desse livro aqui no canal. Tá cheio de spoilers, eu contei a história do livro inteiro. Mas, foi um vlog muito especial pra mim que eu gravei com todo amor e carinho, com toda paciência. Também editei com muita paciência. Então, caso vocês tenham interesse em acompanhar a minha jornada com esse livro, não deixem de assistir lá. A sexta série da lista foi A Rainha Vermelha da Victoria Aveyard. Mais uma série que eu cumpri a meta parcialmente, porque eu precisava ler Tempestade de Guerra, o quarto e último livro. Mas também precisava ler Trono Destruído, que é um livro extra, que pelo que eu ouvi dizer também finaliza a série, também dá um final pra série. Eu não entendi muito bem, mas infelizmente eu só li Tempestade de Guerra, não cheguei a ler Trono Destruído. Mas, eu já estou satisfeita de ter lido Tempestade de Guerra, porque foi um livro longo, que eu demorei muito pra começar a leitura e que quando eu comecei deu super certo, eu gostei da minha experiência. Então, assim, de forma geral, eu tirei o bom profeito dessa série. Eu acho que o saldo dela comigo no final de tudo é positivo. A sétima série pra finalizar da lista era Estilhasse a Me da Taherey Mafi, faltava só Imagina-me e eu cheguei a começar esse livro em 2021. Eu li até a página 150, que é quase metade do livro, acho que dá uns 40% dele, mais ou menos. Porém, ele é um livro muito chato, muito difícil. Eu já reclamei várias vezes dessa série aqui no canal, o que a autora modificou muito, acrescentou muita coisa, tentou estender muito o negócio e foi tirando coisa, assim, ó, do nada pra acrescentar sem justificativa nenhuma, sem base nenhuma. Isso me irritou muito. A primeira trilogia eu gostava, essa segunda trilogia pra mim tá decaindo cada vez mais. Então, se eu já não gostei tanto do quarto, se o quinto foi pior ainda, esse sexto aqui, gente, tá o próprio parto. Então, foi por isso que eu não consegui finalizar, infelizmente. Mas fica aí o resto da leitura para 2022 e vamos torcer aí pra dar tudo certo. O oitavo livro da minha lista foi Melody, do Josh Marleman, que é a continuação de Beardy Box. Eu li esse livro em 2021 e foi uma leitura que eu gostei bastante. Eu fui pro livro bem mente aberta, assim, me propondo a aproveitar a história e a aceitar o que o autor quisesse me mostrar ali naquela continuação inesperada de Beardy Box que já era um livro fechado. Então, eu acho que essa minha mentalidade me ajudou bastante a apreciar a leitura. Então, assim, como era um universo que ainda tava bem fresco na minha cabeça por eu ter lido Beardy Box em 2020 e como eu ainda queria saber mais sobre tudo aquilo, eu acho que foi o principal pra que eu conseguisse gostar da leitura. E depois desse livro, eu acredito que mais explicações sobre todo esse universo foram dadas e, no geral, elas me satisfizeram, sabe? Elas baixaram pra mim. Liguei aqui a luz do quarto porque já está escurecendo. Eu demorei muito pra gravar esse vídeo e a qualidade tava ficando ruim. Então, vamos lá, vamos seguir. Continuando então, a nona série da lista foi a série Três Coroas Negras da Kendra e Blake. Eu precisava ler dois livros. O primeiro era um livro extra de contos que era Rainhas de Femburne e o segundo foi Cinco Destinos Sombrios que realmente finalizava a série. Eu li os dois logo no início do ano e, assim, apesar de que o que eu mais temia realmente aconteceu, foi uma série que eu entendi o propósito dela que não é ser uma série de vibes felizona em que tudo acaba bem e eu acho que essa proposta dela, esse diferencial que ela tem de muitas das outras séries que a gente tem por aí no mercado foi uma coisa que me atraiu. Então, assim, apesar de eu, particularmente, não ter ficado 100% satisfeita com o final, eu entendi o que a autora quis passar e, nesse caso, eu consegui aceitar. Porque tem casos que eu não aceito, mas, nesse caso, eu consegui aceitar. A décima série dessa lista foi a série Uma Chama Entre as Cinzas da Sabata Rir. Eu tinha que ler o terceiro livro da série, O Assassino nos Portões, e o quarto e último, que é O Céu Além da Tempestade, que, inclusive, foi lançado em 2021. Eu li os dois e ambos foram experiências incríveis. Ambos Cinco Estrelas Favoritadas é uma série que eu recomendo muito pra todo mundo. É maravilhosa, é perfeita, uma série de fantasia muito bem desenvolvida, com uma construção e um ritmo muito legais, com personagens muito cativantes. Então, assim, deem uma chance pra Uma Chama Entre as Cinzas que vocês não vão se arrepender. A décima primeira série da lista foi a série A Maldição do Tigre da Colin Hulck, essa série eu já tinha finalizado, na verdade, muitos e muitos anos atrás, em 2014, mas, uns anos atrás, a autora lançou um quinto livro pra série que traz a perspectiva de um personagem que eu gostava muito, era o meu personagem favorito, inclusive. Mas, quando O Sonho do Tigre foi lançado e quando eu adquiri O Sonho do Tigre já fazia muitos anos que eu tinha lido A Maldição do Tigre. Então, assim, grande parte da história já apagou aqui da minha cabeça, eu já não lembro de muita coisa. O que eu posso fazer agora é reler A Maldição do Tigre do início e só depois pegar esse livro. O que não vai ser uma coisa ruim pra mim, porque eu gostei de A Maldição do Tigre, então eu tenho vontade de reler a série, mas vai ser uma coisa que vai requerir mais tempo e que eu não vou poder apressar dessa forma. Então, realmente, foi uma leitura que eu escolhi não fazer em 2021. E a última série dessa lista também foi uma leitura que eu escolhi não fazer em 2021, que é As Desolações do Recanto do Demônio. Esse é o sexto livro da série O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares do Renssel Riggs, mas eu escolhi não ler esse livro porque eu não me sinto preparada pra ler ele. Eu gostava muito dessa série, era uma das minhas favoritas, eu tinha dado cinco estrelas, eu acho, pros três primeiros livros e quando era uma trilogia, quando já tinha o seu final definido, eu realmente tinha lembranças muito boas de todos os personagens e de toda a aventura que eu tinha visto e acompanhado eles passarem. Mas quando o autor decidiu continuar a série e lançar mais uma trilogia, tudo começou a desandar pra mim. O quarto livro eu gostei relativamente, aconteceu uma coisa no final dele que eu fiquei meio estranhando, mas que eu achava que seria uma coisa reversível, eu achava que até o final do último livro o autor voltaria atrás, sabe? Que ele tava colocando aquilo, mais pra dar uma movimentada na história. Só que no quinto livro que eu li, tudo foi mais ladeira abaixo ainda de uma forma que eu acho irrecuperável. Então o quinto livro foi uma experiência traumática pra mim, eu realmente não gostei da leitura e foi muito triste porque era uma série que eu tinha muito apego, que eu amava muito. Quando o sexto livro saiu lá fora, eu procurei spoilers, né, pra saber se o que tinha me incomodado lá no final do quarto livro ia mudar ou não. E eu descobri que não muda, que o final realmente era o que eu mais temia de todos. E isso me deixou com um bloqueio pra ler esse livro. Eu não tenho vontade de ler porque eu sei que vai ser só decepção e tristeza e eu não tô afim de passar por isso, sabe? Então apesar de ter decidido colocar essa série na minha lista de livros pra finalizar em 2021 porque só faltava um livro e eu queria finalizar logo, eu também decidi que eu não era obrigada a passar por isso. Então nem sei se um dia eu vou ler esse sexto livro, se eu vou me desfazer da segunda trilogia que eu tenho aqui em casa ficar só com a primeira e fingir que a segunda nunca existiu ou se eu vou realmente em algum momento sentir vontade de colocar um ponto final nessa história e tentar engolir esse sexto livro. Mas assim, fica pra depois, um dia eu descubro. Seguindo então para a próxima meta, dessa vez a meta de séries de livros para começar em 2021. O primeiro que eu tenho aqui é Feios do Scott Westerfeld e eu não comecei porque eu não senti vontade de ler esse livro e foi basicamente isso. A segunda série era Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil da Beck Chambers e eu li essa série logo no início do ano. Foi uma leitura maravilhosa. Dei quatro estrelas e meia e aproveitei ao máximo e recomendo muito para todo mundo. Inclusive já estou super ansiosa para ler a continuação também. A terceira série da lista foi Crave à Marca da Veronica Roth, a mesma autora de Divergente. Queria muito dar uma nova chance para a Veronica em 2021 mas acabou não rolando. Eu fiquei com um bloqueio para começar determinadas séries em 2021 e várias eu deixei para trás mas não tem problema afinal eu também não estou com pressa para começar a série. Eu tenho mais pressa para finalizar porque eu tenho medo de esquecer a história ou então de perder a empolgação e tal. A quarta série da lista foi Mulher Maravilha Sementes da Guerra que é a série Lendas da DC. É um livro escrito pela Lei Bardugo que é um autor que eu gosto muito e eu queria ler esse livro por causa disso mas acabou também não rolando sei lá não senti muito esse impulso de ler algum livro de herói então eu acabei deixando para depois e em algum momento eu vou sentir essa vontade e vai dar certo. A quinta série da lista foi A Queda dos Anjos da Susan E e eu até cheguei a começar a ler esse livro mas eu li duas páginas e não estava rolando sei lá eu fui jogada numa situação ali que já estava acontecendo não entendi muita coisa também não estava no momento para ler algum livro sobrenatural que provavelmente se tratava de algum romance entre anjos então assim eu decidi deixar para depois e acabei não lendo esse livro também em 2021. O sexto livro da meta era Sábado à Noite da Babi Dewitt é um livro nacional que eu acredito que seja de romance eu não sei muito bem eu queria muito ter lido em 2021 esse aí em vários momentos eu pensei em colocar em TBR mas não deu certo muito também por causa desse negócio de ser uma série para começar e não uma série para finalizar mas assim vou deixar por aqui e quando a hora dele chegar vocês vão saber. O sétimo livro da lista foi Neve Cinzas da Sarah Rush esse livro eu ouvi falar umas coisas negativas sobre ele perdi um pouco a empolgação eu até falei isso no vídeo de metas e que eu estava colocando ele em meta justamente para ser obrigada a ler mas nem isso foi suficiente eu acabei não conseguindo ler esse livro em 2021 também o oitavo livro da lista foi O Ceifador do Neil Shursteman que é o primeiro livro da trilogia Saito eu li esse livro em 2021 foi uma leitura muito legal muito boa eu dei 4 estrelas para ele se eu não me engano tinha dado 5 mas depois baixei para 4 porque quando a empolgação passou um pouco eu consegui analisar melhor a minha experiência e decidi que seriam 4 estrelas o que não deixa de ser uma nota incrível porque realmente foi uma leitura que eu gostei muito inclusive obriguei também o Jeff meu namorado a ler esse livro e ele gravou um vlog super completo aqui para o canal então se vocês quiserem ver aí a experiência do meu namorado Jefferson lendo esse livro não esqueçam de assistir o vídeo lembrando que ele tem spoilers tá? então cuidado mas assim apesar de o Jeff não estar acostumado com as câmeras ele se saiu muito bem tá? então o vídeo ficou muito bom recomendo muito que vocês assistam a nona série da lista era Cronos Viajantes do Tempo da Risa Walker essa era uma série que eu queria muito ter lido porque tenho muita curiosidade para ler esse livro eu acho que eu vou gostar bastante dele mas enfim gente a vida aconteceu e acabou não rolando não tem uma explicação específica para não ter lido esse livro tinha muitos livros para ler no ano e não dava para ler tudo então é óbvio que alguns iam ficar para trás o décimo livro da lista era Feita de Fumaça e Osso da Lainey Taylor também infelizmente não consegui ler na verdade reler porque eu já li esse livro em 2016 mas eu queria muito reler ele para poder continuar a série e com certeza no futuro breve aí essa leitura vai acabar acontecendo o décimo primeiro livro da minha lista era Maldição da Pedra da Cornelia Funk e eu queria muito ler outras coisas dela então eu coloquei esse primeiro livro da série em meta e eu consegui ler esse ano foi uma experiência muito muito boa não diria que é um livro melhor do que a trilogia Mundo de Tinta mas não deixa de ter os seus encampos não deixa de ser uma leitura que eu gostei bastante com personagens muito cativantes e um mundo muito criativo eu adoro a criatividade da Cornelia Funk eu acho que ela é uma autora muito boa em todos os quesitos inclusive na narrativa na escrita dela que também é muito imersiva muito mágica o décimo segundo e último livro dessa lista de séries para começar em 2021 foi Dama da Meia-Noite da Cassandra Clare que inicia a série Artifícios das Trevas eu li esse livro em 2021 e foi incrível impecável eu amei muito esse mundo dos caçadores de sombras que a Cassandra Clare criou é incrível né mas assim quando ela vem com uma história fresquinha e consegue mesmo após tantos livros nesse universo entregar pra gente algo novo algo empolgante e algo que te apresenta tudo de uma forma totalmente diferente a gente percebe o quanto essa mulher é incrível vamos então agora para as duas últimas metas que eu fiz no ano de 2021 como se fosse pouco né a primeira então é a meta de livros que as minhas amigas escolheram pra eu ler em 2021 e infelizmente eu dei uma flopada nessa meta vocês vão entender porquê o primeiro livro de meta era Daisy Jones and the Six que foi escolhido pela minha amiga Rafa Biasi perfeita e maravilhosa e eu li esse livro logo no início do ano de janeiro assim e gente não tem nem o que falar né 5 de trânsito favoritado já sou aqui ó cada linha da Taylor Jenkins Reid entendeu livro perfeito recomendo para todo mundo quem gosta de música quem não gosta quem gosta de ler quem não gosta quem gosta de gente quem não gosta leiam esse livro gente é muito muito bom inclusive muito obrigada por isso Rafa Biasi você é tudo na minha carreira amiga o segundo livro da meta era a garota que bebeu a lua que foi escolhido pela minha amiga Alana Fontenelle perfeita e maravilhosa outro livro que eu também consegui ler e foi uma experiência maravilhosa gostei muito é uma história assim mais infantil juvenil mas que traz tudo de uma forma muito interessante então a gente tem ali poderes mágicos tem bruxas tem um enredo assim uma trama bem legal de acompanhar e não me decepcionou em nada então realmente não me arrependo o terceiro livro da lista era Orgulho e Preconceito da Jane Austen que foi escolhido pela minha amiga Rae infelizmente eu não consegui ler apesar de ter o livro aqui em casa em vários momentos eu pensei vou começar vou começar vou começar e eu nunca comecei gente eu não sei o que rolou quando eu percebi já tinha acabado o ano mas assim vou ler Orgulho e Preconceito tá amiga não se preocupe que não será em vão esse tempo que você gastou participando do meu vídeo tá o quarto livro da lista era Terra das Mulheres e esse livro foi escolhido pela minha amiga Cat também perfeita e maravilhosa todas perfeitas maravilhosas gente vocês já entenderam a mensagem Terra das Mulheres apesar de não ter o livro físico eu peguei o ebook dele e assim não era uma coisa muito prática porque eu não lembrava de ler gente como eu não tinha o livro físico eu acabava não vendo esse livro e não lembrava que ele tava em meta mas fica aí pra uma próxima oportunidade com certeza o quinto livro da lista era A Menina Feita de Estrelas que foi uma indicação da minha amiga Jess perfeita e maravilhosa esse livro eu também queria muito ler mas eu não tenho ele aqui em casa inclusive ele é o único da lista assim que eu não tenho de nenhuma forma nem ebook nem físico aqui em casa até o momento de agora então assim realmente foi uma leitura que não deu pra fazer mas vou continuar procurando ele alguma promoção porque eu realmente não tenho interesse em ler essa história e o sexto e último livro da lista é Suína e Todd foi uma indicação da minha amiga Mari do canal Sonho Distante perfeita e maravilhosa e esse livro gente eu consegui adquirir em dezembro de 2021 então assim ele é muito caro porque ele é da editora Wish tem uma edição maravilhosa mas eu demorei muito pra adquirir ele e enfim não deu mais tempo sabe de ler ainda em 2021 mas com certeza vai ficar aí pras minhas próximas leituras porque é um livro que eu já tenho muito interesse em ler tanto é que eu já queria adquirir antes da Mari indicar e quando ela indicou eu não pensei duas vezes antes de escolher ele pra entrar nessa meta agora entrando na nossa última meta de 2021 pareceu que nunca ia acabar que são os seis livros que o meu namorado Jefferson já mencionado antes aqui nesse vídeo escolheu pra eu ler em 2021 a primeira escolha dele foi O Último Desejo que é o primeiro livro de The Witcher e eu não vi porque eu quero fazer um projeto de leitura de The Witcher um livro por mês em 2022 quem sabe 2023 assim sem muita pressa aqui no canal eu comigo mesma tá não é um projeto aberto mas eu quero fazer então eu decidi segurar essa leitura mesmo sabendo que eu não iria cumprir essa meta o segundo livro da lista era Donnie Darko que eu comprei sem saber sobre o que se tratava e acabou que eu descobri que era um roteiro de um filme que eu não assisti a esse filme e eu acabei não assistindo em 2021 se tornou tudo muito trabalhoso só precisar assistir um filme pra depois ler o livro que era o roteiro dele então assim deixei pra depois mesmo sem pena sem culpa Jefferson que me perdoe que eu obriguei ele a gravar esse vídeo no fim nem li o livro que ele indicou o terceiro livro da lista era Sobras Vivas que é o segundo livro da trilogia Reckless da Cornelia Funk esse aqui eu queria muito ler inclusive até pensei em vários momentos em colocar ele na minha TBA porque eu tinha lido A Maldição da Pedra tinha gostado bastante queria ler a continuação sim mas esse aqui realmente foi por falta de tempo e não deu certo mas fica aí pra 2022 o quarto livro da lista era Bom Dia Verônica do Rafael Montes e da Ilana Cazói esse aqui inicialmente eu não tava com muita vontade de ler ele mas aí eu ouvi um episódio do podcast Modus Operandi que eu amo muito que era sobre esse livro e eu fiquei muito interessada em ler só que assim gente é aquele negócio né muito interessada só que com 20 livros pra ler antes então acabou não acontecendo talvez eu volte a assistir a série que eu tinha assistido um episódio se eu não me engano e até tenha contato com a história através da série antes de ler o livro não sei como é que vai ser as coisas o quinto livro da lista vocês podem perceber que até agora eu não li nada do que o Jeff escolheu mas esse quinto eu li que foi Corte de Neva e Fúria da Sarah J. Maas eu teria lido mesmo se ele não tivesse escolhido esse aqui foi Café com Leite ele escolheu um livro que depois que eu li Corte de Espinhos e Rosas eu precisava ler a continuação então sem nem pensar que tava em meta ou qualquer coisa do tipo eu peguei Corte de Neva e Fúria pra ler e eu amei demais foi um livro cinco estrelas e o sexto e último livro dessa meta foi God's Grave do Jay Kristoff que era a continuação de Nevernight eu também queria muito ler esse assim como Sombras Vivas mas infelizmente não deu certo é um livro também um pouco mais denso um pouco grandinho e enfim rolei, rolei, rolei acabei não lendo mas fica aí a expectativa pra 2022 também e finalmente finalizamos a lista completa de todos os livros que eu tinha que ler em 2021 e acabei lendo ou não lendo então agora eu vou passar alguns dados finais pra vocês, tá? o total de livros que eu coloquei em meta para 2021, tá? apenas 2021 aqueles livros lá da meta de 20 pra ler antes dos 20 eu tô contando apenas os que ficaram pra 2021 sem contar os que eu já tinha lido em 2020 então eu dei um total de 71 livros isso é muita coisa, gente porque eu mal cheguei a ler 100 livros em 2021 então assim, 70 é 70% dos livros que eu tinha que ler em 2021 então assim, era óbvio que eu não ia conseguir porque várias coisas aconteceram projetos de leitura aconteceram leituras coletivas aconteceram e não tinha como eu ficar lendo só livro de meta eu acho que ia ficar de ressaca do primeiro mês se eu me forçasse a fazer isso então eu fui realmente muito iludida muito boba de colocar tantos livros mas assim, apesar de tudo eu acho que eu não me saí tão mal assim eu li 44 desses 71 livros tô bem satisfeita com o meu resultado eu acho que eu fiz muitas leituras boas graças às minhas metas e acho que eu não consegui ler não tem problema afinal os livros não evaporaram na minha estante eles continuam aqui e sem dúvida alguma eu vou ter muitas oportunidades pra ler todos eles daqui pra frente os 27 livros que faltaram serão prioridades aí pra 2022 mas sem nenhum compromisso formal sem nenhum vídeo aqui dizendo que eles são prioridade vai ser uma coisa assim mais leve mais natural e eu espero que tudo dê certo sobre os projetos de leitura que eu fiz pra 2021 eu consegui cumprir quase tudo tá o meu principal projeto no início do ano era finalizar Desventuras em Série do Lemony Snicket e eu consegui finalizar a série lendo o livro por mês em seguida quando eu finalizei Desventuras em Série eu iniciei meu projeto lendo os Bridgertons da Julia Quinn e esse projeto também foi muito bem eu quase fui perfeita nele porque o único livro de os Bridgertons que eu falhei foi o último A Caminho do Altar que é o livro do Gregory o oitavo livro da série que eu precisava ler em dezembro e que eu não li então assim todos os outros foram lidos nos seus respectivos meses então também acho que foi muito bem em questão de projetos e leituras coletivas eu fiz a maioria do que estava planejado pra 2021 tem um vídeo que eu lancei aqui no canal também falando sobre elas vários desses livros de leituras coletivas também estavam em metas inclusive tá apenas três deles ficaram pendentes que foi Cidade de Bronze da S.H. Acabort que infelizmente eu não consegui finalizar em 2021 eu li só metade do livro Garotas de Neve e Vidro também ficou pendente e O Rei Demônio ficou pendente que são as leituras de novembro e dezembro que eu já tinha cancelado o projeto então eu nem assim me empolguei pra fazer todos os outros livros que estavam nesse projeto de leitura como O Tom Mais Escuro de Magia Dama da Meia-Noite O Ceifador Nevernight Corte de Espinhos e Rosas O Feitiço dos Espinhos Renegados todos eles foram lidos e foram experiências maravilhosas então muito obrigada a todo mundo que acompanhou esse projeto junto comigo em 2021 foi um ano maravilhoso cheio de leituras maravilhosas eu tô muito feliz muito satisfeita eu espero também que vocês tenham tido ótimas leituras e que venha 2022 com mais leituras maravilhosas para todos nós fazermos tá? eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de prestação de contas eu comecei ele de dia já tá de noite então desculpem aí a mudança de iluminação infelizmente eu não ia recomeçar a gravar esse vídeo pela terceira vez porque também eu não sou uma trouxa se vocês gostaram desse vídeo não se esqueçam de dar um like se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo também comenta aqui embaixo se vocês fizeram metas para 2021 se vocês cumpriram essas metas e o que vocês acharam das minhas metas e do que eu consegui ler não esqueçam também de me seguir pelas redes sociais o meu Instagram e meu Twitter estão aparecendo aqui na tela para vocês e tem link de acesso para eles no box de descrição então é só clicar lá me seguir e ficar por dentro de todas as novidades caso vocês queiram comprar qualquer livro mostrado nesse vídeo ou produto item vendido pela Amazon Submarino Shoptime ou Americanas por favor compre pelos meus links que estão sempre aqui embaixo no box de descrição que vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso então eu acho uma forma de vocês patrocinarem e apoiarem meu trabalho aqui no YouTube vou deixar aqui na tela para vocês o link do meu perfil de lives para vocês me seguirem por lá e serem notificados de quando eu abrir uma live de leitura muito, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui beijo e até o próximo